Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber, quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor... Tenho pensado muito em você, em seu jeito especial de ser, de falar, de olhar, tudo em você me atrai, às vezes me pego sonhando com você e abraçando, sussurrando palavras carinhosas em meu ouvido, e quando abro os olhos, vejo que é a minha imaginação, meu pensamento, que não sai de você. E agora estou assim, totalmente enrolado nesse laço que você me jogou. Você me conquistou, e tudo que quero é que me permita a oportunidade de fazer o mesmo. Eu quero te conquistar, quero ver em seus olhos o brilho da paixão, eu quero ser esse fruto desejado. Vamos tentar nos conhecer, e mergulhar fundo na emoção de dois seres, que podem se fazer muito felizes. Hoje eu sinto que a felicidade, pode ser você. Por isso, quero estar ao seu lado, se você me quiser. Gosto de você, e quem sabe se eu e você, não podemos descobrir juntos, que a vida pode ser melhor do que essa. E quando me dá essa chance, aguarde um sinal antes do agonês. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais, é, e te perder de vida assim, é ruim demais, é, por isso que atravesso o teu futuro. E aí E aí E aí